Meus filhos, o que é que cada um de vocês gostaria de ser quando crescer? Quando eu crescer, quero ser médica. Quando eu crescer, quero ser professora. Quando eu crescer, quero ser polícia. Quando eu crescer, quero ser tipo tu loira. Quando eu crescer, quero ser tipo tu estupar. Quando eu crescer, não quero ser um gajo qualquer. Gajo que só quer álcool, mulher, garfo ou mulher. Prato e comer, frango ou rachel. Temos que escolher, não é bem eu que vier. Criança tem que saber o que quer. Desculpa, se já sou capaz de escolher. Eu quero ser, como tio estupa. Quando eu crescer, e sem desculpa. Quem pra me ver, a satisfazer, quem bom a música escuta. Quero ser músico, conceituado. Mesmo no anonimato, nem que seja chato e nem que seja único. Com tanto público, também no anonimato. Já está traçado, eu quero ser como esse rústico. O gajo que nunca vai à falência. Quando o assunto é música, até nem pareço estar na zambésia. Quero ser estupa, não há sombra de dúvida. Desculpa, mas é pra afastar a música da comédia. Quando eu crescer, quero ser médica. Quando eu crescer, quero ser professora. Quando eu crescer, quero ser polícia. Quando eu crescer, quero ser tipo estupa. Quando eu crescer, quero ser tipo de loia. Quando eu crescer, eu não quero ser um idiota. Se a escola não me der mola, não viro a jota. Mas quero ter muita massa no banco. Postaco fala todas as línguas. Quero ser poliglota. Não quero ser mafioso. Não quero ser mafioso. Não quero ser político, nem líder religioso. Não quero comer taco de crentes. Sem remorso, nem taxar as fiéis atraentes. Não estou a falar de imposto. Não quero ser assassino, tá visto? Que eu nunca tive intenções de matar. A não ser quando me visto. Não quero assumir compromisso. Casar e depois cagar pra família. Como um simples penico. Eu não quero ser como tu, pá. Eu só quero um brada, rato, pra juntos fazermos uma dupla. Fazer boa música custa. Sean Price. Quando eu crescer, quero ser como loia estupa. Quando eu crescer, quero ser capítulo. Quando eu crescer, quero ser psicóloga. Quando eu crescer, quero ser sapatinho. Quando eu crescer, quero ser empresária. Quando eu crescer, quero ser advogada. Quando eu crescer, quero ser abogada. Quando eu crescer, quero ser professora. Quando eu crescer, quero ser atrer. Eu quero fazer que ser necancelar Eu quero fazer que ser polícia Eu quero fazer que ser tipo duroia Eu quero fazer que ser tipo duroia A CIDADE NO BRASIL Quando Deus crescer